Olha pessoal, ali é um espaço onde tem gente roncando e tudo, então não dá nem pra ir lá mexer, tá? Edinho, estão dormindo e roncando lá, vai lá que tem cama e tudo, tem cama e tudo, vai lá devagarzinho. Gente, dormindo lá, roncando. Nossa gente, eu fiquei com vergonha lá, porque eu nem mostrei pra vocês, porque a pessoa tá dormindo lá, com cobertor e tudo, cama. Acho que não dá pra mostrar, olha o bar e esse aqui, tá? O bar e dá pra mostrar pra vocês, bonito. E aqui acho que não tem mais nada, deixa eu ver. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dá um joinha pra gente aí, um likezinho, pra gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos pra vocês de graça, aqui totalmente gratuito, pra vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos pra membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas, pra você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei pra vocês que tem no grupo iniciante pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem pro nosso grupo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira aqui na área, agora a sala VIP da Latam, tá? Vamos entrar aqui pela sala? Olá. Essa daqui pessoal é a sala premium executiva, a gente vai nessa daqui do meio. Oi pessoal, eu tô aqui na sala VIP da Latam, é um espaço premium economy, tá? Porque a sala da executiva eu já gravei pra vocês, aí tá passando o jogo aqui, né? Dá assim, e essa salinha cinema que eles fizeram, ó. Olha que bonitinha. Olha que legal. Aqui é um outro espaço. Aqui é um espaço criança, pessoal, ó. Olha que bonito, olha o teto. Muito legal, né? Muito bonito, a sala. Aqui é a recepção, já vou mostrar pra vocês a entrada. Aqui é o painel, né? Tirar um cafezinho. Que eu sempre falo pra vocês que eu tenho que tirar esse cafezinho pra poder... Aqui, ó. Pelo cafezinho, ó. Vamos ver como funciona essa daqui, ok? Ó, café curto. E aqui, gente, ó. Eles têm aqui, ó, vendo? Muito legal, ó. A sala da Latam é bem premium, ó. Tudo isso aqui é de graça, ó. Pode levar, ó. Barrinha, ó. Você pode levar pra comer num avião, ó. Tá vendo? Uma barrinha. Cafézinho saindo. E aí tem embaixo refrigerante, sucos, ó. Vários, tá? É bem chique mesmo. Ó. Deixa aqui o copinho. Ó, beleza, tá? Aqui nessa sala só pode entrar clientes do Itaú, tá? Clientes do Itaú. Que tem o cartão Infinity ou Black. Ou ainda Status Black, Signature Black também entra, tá? Clientes Gold pode entrar, Gold Plus, pagando 80 dólares pra entrar aqui, tá? Então tem essas vantagens. Se você for o Prime Economy, você ganha de graça o acesso, tá bom? E eu tomando um cafezinho aqui. Ó, ela é bem ampla. Vou mostrar pra vocês. E aqui, gente, a sala, ela é bem ampla. E aqui é o Espaço Prime Economy, tá? Não é o Espaço Executivo. Pra vocês virem, ó o bar que bonito. Olha aí, bonito. E aqui, gente, os doces são uma delícia, ó. Olha os doces. Um mais gostoso que o outro. Frios, pãezinhos, ó. Delícia, né? Hum, gostoso. Ó, a sala que bonita, gente. Eu acho que é um escândalo de... A iluminação que a Latam faz aqui. Essa sala é muito bonita. A bilhão com gás, pessoal, ó. Que eu mostrei pra vocês na outra sala. Tá, ó. Água com gás. Aí tem aqui, ó. Uma quininha. Ó. Mais docinhos. Olha que delícia, né? Chique. Aqui o sorvetinho é o... É o... É o... Hang Dice, ó. Olha lá, o sorvetinho. Hang Dice, ó. Nuts, olha aí, ó. As barrinhas. Olha lá, falei pra vocês. Tem aqui também. Do lado de cá. Sucos, ó. E aqui esses espaços pra descansar. Aí, ó. Mais espaço. E olha o que eu achei aqui, ó. Vamos bater um papo com o Edinho. Pra gente falar um pouquinho da sala VIP. E vocês terem acesso, né? Um pouquinho. Eu vou filmar o Edinho também. Pra gente poder falar com ele. Que ele achou a primeira sala, que é da Latam, a executiva. E a sala... Primeiro com o Edinho. Vamos lá. O jogo da mesa, tá? Essa sala aqui, com a sala VIP, é papo, tá? Então, vamos lá. Essa sala, ou a sala executiva que você foi em novembro do ano passado. A executiva. Por quê? Tem mais espaço e tem lugar pra deitar, né? Quer dizer que eu não vi, tem? Tem, mas é bem pequenininho, né? E outra, tem lugar pra dormir também. É. Você não achou que a outra mais confortável? A outra é mais exclusiva, né? Aqui tem mais opções de entrada. Então, ela se torna mais vulnerável pra entrar mais gente, né? Mas é boa também essa aqui. É. É bonita. E tem bastante coisas boas pra comer. Tem. O café da manhã aqui é espetacular, né? Gostei. Entre essa ou a Patagonia Prime Class? Essa daqui? Essa daqui. Entre essa ou a da Latam de São Paulo? Ah, essa daqui eu achei mais bonita. Essa é mais bonita, mas a da de São Paulo é maior. Mas eu acho que aqui tem mais coisa mais gostosa. Mais premium. Aqui ela parece mais luxo, né? Ó, ela parece mais luxuosa. Mas a de São Paulo, ela tem um espaço maior. É, o espaço lá é grande. É. Bem maior que esse. Só que eu acho que a variedade de comida eu achei melhor. E sobre o ter ganhado a Executivo, pra você poder entrar? Melhor ainda. Já vou dormir agora. Só pensar que pode deitado agora dormindo é luxo. E o que você achou do prato? Você comeu um macarrãozinho, o que você achou? Não, muito bom, muito gostoso. Por isso que eu falei, lá, tipo assim, aqui eu vi coisas diferentes. É. De lá, lá parece que é sempre a mesma coisa, né? Aqui no fundo tem uma sala de TV pra dormir. Você já foi lá ver? Aqui é uma sala de TV e cinema. E lá no fundo uma criança, pra criança, é. E as cadeiras são confortáveis, gente. Pra ver? Tem uma... É, pra dormir. Mas deve... É, pra dormir. Então a gente... Aí, ó. É, eu achei melhor essa daqui. Melhor que a de Ribeirão. Melhor. A do E de São Paulo, desculpa. É. Ela é mais bonita, assim. A do E de São Paulo é maior, né? É. Essa aqui é a sala Primo Economy. Eu e o Edinho já fomos na Executiva. A gente veio pra cá, né? Nós ficamos no espaço Executivo. Então a gente sente, logicamente, quando tá aqui e tá no espaço Executivo, a Executiva é melhor, tá? É, eles não deixam entrar, tá? Se você tá na Primo Economy, é Primo Economy. Então se é cliente Itaú, Visa Infinite Black, é aqui que vai ficar. Então as Black Signature, se eu não me engano, é na Executiva. E a... Os clientes Itaú, Visa Infinite Mastercard Black aqui, é clientes Gold Plus, é aqui pagando 80 dólares, tá? E é absurdo, né? 80 dólares, né? Como é que é tantos reais, né? Pra tá aqui? Muito caro. Mas é assim, pessoal, o pessoal tem, é muito caro você pagar, ficar pouco tempo, né? E a Primeira que a gente veio aqui, ele não deixa entrar de jeito nenhum, né? Se não for o espaço mesmo da Premium, ou da Executiva, você não entra aqui, tá? Então o que acontece? Na Executiva, é do outro lado, eu e o Edinho já fomos. Nessa outra terceira sala, que eu vou mostrar, deixar já pra vocês, é a sala da Santander. Só que ele é de Santander, é do Chile que pode usar, tá? Dos cartões Santander. Mas de antemão, é uma sala muito boa. Aqui, ó. Na onde? Na porta de madeira. Deixa eu ver. O Edinho tem mais uma porta de madeira aqui. É que assim, a sala é muito grande, tá, pessoal? Então nem tudo, a gente entra aqui pra ver. Vamos ver. Aqui, aqui. Ah, sim, pra dormir. Ó. Dormindo. Estão dormindo. Ó, pessoal. Ali é um espaço, então a gente tem gente roncando em tudo. Então não dá nem pra, pra ir lá mexer, tá? Edinho, estão dormindo e roncando lá. Vai lá, porque tem cama e tudo. Tem cama e tudo. Vai lá, devagarzinho. A gente dormindo lá, roncando. Nossa, gente. Eu queria com vergonha lá, porque eu nem mostrei pra mim. pra vocês, porque o pessoal tá dormindo lá, com cobertura e tudo. Cama. Acho que não dá pra mostrar. Ó, o bar é esse aqui, ó. Tá? O bar é pra mostrar pra vocês. Bonito. E aqui acho que não tem mais nada. Deixa eu ver. Aqui é o banheiro. Banheiro. Aqui é o banheiro. Banheiro. Banheiro do ano? Não, é enorme. Olha isso. Banheirão. E aí, gente, essa é a sala livre da Latam no Chile, Primer Economy, tá? E vou lá perguntar agora se o cliente Black, Signet do Black, é aqui ou lá na outra, mas eu falo lá no final que eu quero mostrar a entrada pra vocês, tá bom? Estabilizar a câmera que tá tremendo. Bem, gente, aqui é a sala livre, então, da Latam, a Primer Economy. Você tem acesso. Gente, vou analisar com vocês porque eu quero finalizar com vocês lá fora. Mas aqui dentro é isso. Não pude mostrar lá o quarto que o pessoal tá dormindo, tá? Então, eu não vou mostrar não que o pessoal tá dormindo, então, eu tô entendendo vergonha, tá? Mas, ó, muita coisa legal pra você pegar aqui, ó. Tanta coisa boa que o pessoal tá indo embora ficando mais vazio, então, dá pra mostrar melhor pra vocês, ó. Que chique, tá? Eu vou dar um giro. Então, a gente tem quantos minutos aí, né? Ó. Quantos minutos a gente tem? Mais 35 minutos. Ó, tá vendo? Show. Aí eu volto com vocês. Eu dei upgrade, eu fui o primeiro da fila. Na verdade, eu já vou mostrar pra vocês. Só que aí eles me jogaram depois pro quarto e pro quinto porque aí entrou mais três pessoas do Black na minha frente. Mesmo assim, eu consegui dar upgrade pra mim e pro Edinho, ó. Na minha categoria. E olha o tanto de gente que não conseguiram. Olha aqui, ó. Olha isso. O tanto de gente que não conseguiu. Tá vendo? Ó. Ó. Doze pessoas pediram. Deve ter mais pra baixo, mas eu parei no décimo segundo. Loucura, né? Nesse voo, eu gastei 14 mil pontos. Tá? Pra mim, 14 mil pontos pro Edinho. E demos upgrade pra executiva. Então, vamos fazer um cálculo aqui. O milheiro da Latam. Cadê? Aqui, ó. O milheiro da Latam a R$ 22,40, tá? Que foi a última promoção que teve vezes 14 mil pontos. Então, R$ 313,00 mais, se eu não me engano, R$ 159,00 de taxa de embarque. Então, R$ 47,2,00 custou essa executiva pra gente voltar pra São Paulo, tá? Eu e o Edinho, tá? Então, mais ou menos seria esse valor, tá? Mas foi comidas que nós usamos e demos upgrade pelo status do meu programa da Latam. É nível Gold Plus. Tá bom? Show de bola. Gente, pra gente finalizar aqui, então, a sala da Latam. Pra vocês saberem, perguntei lá. O cliente Black e Black Signature tem acesso à sala da Latam na executiva, tá? Então, o Black e o Black Signature acessam junto com a BIS a sala da Latam, tá? Então, pra finalizar. Então, na sala Premium Economy, clientes, cartões Itaú, Black e Infint voando com a Latam, tá? Tem que estar voando com a Latam pra poder acessar a sala VIP aqui da Latam em Santiago do Chile, tá bom? Espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma